E você vai ver agora o desespero de uma família abordada por criminosos em plena luz do dia no bairro Jardim do Salso, aqui em Porto Alegre. Os bandidos queriam o carro e chegaram a jogar a mãe e os filhos na calçada para agilizar a ação. Duas da tarde, a família se prepara para ir almoçar quando é surpreendida por um carro. Dois homens descem armados e anunciam o assalto. Uma das vítimas corre com uma criança para dentro do prédio. Eu tive o instinto de pegar meu filho de 3 anos e tentar protegê-lo. Outros dois assaltantes saem do veículo. Desesperada, uma mulher tenta retirar os filhos de 2 e 5 anos do banco de trás. Ela é puxada e cai no chão com as crianças. Os criminosos fogem com o carro da família. O assalto aconteceu em frente a este prédio. Quem mora na região diz que vive com medo. Eu pago meus impostos, eu quero o estado presente, né? E isso infelizmente não está acontecendo. Neste outro flagrante, a motorista do carro se aproxima do prédio onde mora. Pelo menos dois criminosos chegam logo atrás. Um deles sai do veículo e aborda a vítima. Ele joga uma sacola no chão e logo depois tira a motorista do veículo. Só no ano passado, quase 18 mil carros foram roubados no Rio Grande do Sul. Isso significa que os bandidos levaram 49 veículos por dia no estado em 2016. Média de dois por hora. Segundo a polícia, esses carros já não são roubados apenas para desmanches ou clonagem. A tendência é que eles estão utilizando em pequenos outros crimes novamente o veículo e depois eles largam em algum lugar abandonado.